Levante a mão, levante, levante a mão, quem quer ver o grande salto da nossa Paraíba? Começa agora o programa Ricardo Coutinho Governador, que junto com Dilma e Lula, vai ajudar a Paraíba a dar um grande salto. Dá meu homem certo pra mudar a nossa vida! Ricardo! 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 E no debate de ontem à noite, Ricardo Coutinho mostrou o que toda Paraíba queria ver. Um candidato experiente, que conhece de verdade os problemas do nosso Estado. E quando o assunto foi segurança, Ricardo não deixou dúvidas. Ele é o mais preparado para governar a Paraíba. Com clareza e objetividade, Ricardo disse o que vai fazer para combater a criminalidade que ameaça cada vez mais a população, como você vai ver nessa reportagem. Menina de 10 anos é morta com um tiro no peito. Um jovem é morto a cada 48 horas em Campina Grande. Bandidos causam prejuízo de 5 milhões em ataques a banco. Os paraibanos vivem com medo. Além dos assaltos a banco, que representam 10% do número de todo o país, os homicídios aumentaram quase 30% em 2009, com 1.331 assassinatos registrados. Esse é o resultado do sucateamento da estrutura de segurança pública do Estado no atual governo. Faltam viaturas policiais. Em Água Branca, o único carro da PM está quebrado há 90 dias. Os comerciantes estavam fazendo uma campanha para comprar as peças para colocar nessa viatura. Dos 223 municípios da Paraíba, mais de 100 estão sem delegados. A segurança aqui está péssima, porque eu não vejo policiamento aqui hora nenhuma. Só tem um soldado em velho, só na quarta-feira. Depois que o Maranhão assumiu, a segurança foi embora. Muitas delegacias existem apenas na fachada e passam dias de portas trancadas. Uma delegacia é igual um hospital, tem que estar aberta diretamente para ser atendido o pessoal. A PM precisaria operar com 12 mil policiais em todo o Estado. Apenas 7 mil estão nas ruas. Na civil, faltam 1.200 policiais. E os poucos agentes que estão na ativa trabalham sem equipamentos de segurança, armas adequadas e munição. O assalto agora é com dinamita, nem mais com arma. O atual governador trabalhou de alguma forma pela segurança ou deixou a desejar? O governador trabalhou muito, ora para ele. Polícia sem balas, viaturas quebradas, delegacias sem delegados. Não é à toa que os índices de criminalidade na Paraíba só crescem. O descaso é total. É preciso ter pulso firme. Olha a nossa volta. Pernambuco implantou com grande sucesso um programa de segurança chamado Pacto pela Vida. O Rio Grande do Norte conseguiu reduzir significativamente os índices de criminalidade. E com a vida dos bandidos dificultada por lá, eles correm para onde tudo é mais fácil, para o nosso Estado. Mas, no meu governo, isso vai acabar. Vou colocar a polícia na rua, mas também vou levar educação, cultura, esporte e lazer para as áreas mais críticas. Vou também articular as ações das polícias civil, militar e do corpo de bombeiros, integrando a Paraíba ao Sistema Único de Segurança Pública, o que vai viabilizar a vinda de recursos federais. Ricardo vai contratar 5 mil novos policiais. Lugar de polícia é nas ruas. Hoje a Paraíba precisa de, no mínimo, 5 mil novos policiais. Vou contratar imediatamente os concursados e fazer novos concursos. Muitos crimes são evitados ou resolvidos através de imagens gravadas por câmeras de vídeo. Por isso, vou mapear as áreas de ocorrências e instalar câmeras para ficar 24 horas protegendo a sociedade. Criação da Polícia Cidadã A polícia precisa estar próxima da comunidade, inclusive para conhecer os cidadãos e torná-los parceiros na Consolidação da Segurança Pública. Assim, daremos o grande salto na segurança que a Paraíba tanto precisa. Essa é a diferença de Ricardo Coutinho. Quando ele diz que faz, ele faz mesmo. Vamos relembrar agora algumas realizações de Ricardo na Prefeitura de João Pessoa e que agora ele quer levar para toda a Paraíba. 5 mil casas populares Foi Ricardo que fez Hospital Ortotrauma em Mangabeira Foi Ricardo que fez Estação Ciência Foi Ricardo que fez Terminal da Integração e bilhete único para toda a população Foi Ricardo que fez Reforma da Orla de João Pessoa com calçadão e iluminação Foi Ricardo que fez Construção de 23 novos ginásios Foi Ricardo que fez 8 novas escolas e 10 novas creches Foi Ricardo que fez Procliação e implantação de novos serviços na maternidade Cândida Vargas Foi Ricardo que fez É Ricardo que sabe fazer Essa é a notícia boa Vai fazer em todo o Estado o que fez em João Pessoa 3 novos centros de odontologia Foi Ricardo que fez Fardamento gratuito para 70 mil alunos Foi Ricardo que fez Reforma dos mercados de Valentina, dos Estados e Mercado Central Foi Ricardo que fez 178 novas salas de aula Foi Ricardo que fez Iluminação de 35 quilômetros de vias públicas Foi Ricardo que fez É Ricardo que sabe fazer Essa é a notícia boa Vai fazer em todo o Estado o que fez em João Pessoa Ele já está eleito Porque o povo quer Ricardo Governador